Os proprietários do Honda Fit versão PCD Que vem com essas calotas, com rodas em calotas A gente aqui faz toda a transformação para as rodas de liga leve No aro dos pneus originais, aro 15 Rodas homologadas, balanceadas Entregamos para você já tudo montado Sem você esquentar a cabeça com nada mais 100% garantido De uma loja física que já está há 30 anos no mercado Consulte nossos vendedores Entre em contato conosco Temos a linha completa de acessórios para o seu Honda Fit PCD Deca 1.3000 acessórios A loja que tem prazer